Olha, mais um caso de tentativa de homicídio veio para quê? Na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Alenquer. A vítima foi seu Erisvaldo Ferreira, de 49 anos de idade. Seu Erisvaldo, o que foi que aconteceu? Aconteceu que um cidadão lá próximo, ele exigia uma caixinha de som, né? Caixinha de som. É, pra poder ouvir um som lá. Eu emprestei pra ele, já tava com dois dias. Tranquilo. Aí emprestei pra ele, tava com uns dois dias. Aí a gente foi lá buscar a caixinha lá. Ele já virou a caixinha lá pra casa dessa cidadã que ela tava aqui, que já foi também até lá no quartel me acusar de estrupo, que ela é uma bela garota que ela tá aí. Pra me acusar de estrupo jamais. Eu sou um cara de 49 anos, mas eu tenho a minha qualidade, eu tenho a minha perspectiva. E eu vim pra cá pra uma forma de estudar e me qualificar como cidadão. Eles relatam também que eu sou ex-presidiário, realmente eu sou ex-presidiário, mas quem vive de passado é museu. Eu tô aqui pra mudar a minha história, pra mudar a minha vida. Não viver de encrenca como eles já vêm me prejudicando. Eles relatam lá também, o sogro dela relata que essa moto, eu tô com essa moto roubada, que essa moto não é daqui, é lá de Oriximina. Eu pago o aluguel da moto, eu pago o aluguel da casa. Não vivo pedindo nada pra ser o ninguém aqui, a não ser uma forma de um estudo. E eles vêm me acusar dessa maneira. Aí então eu quero o quê? A justiça tomou a providência e o quê? Eles vêm me esclarecer aquilo que eles querem de mim, entendeu? Porque eu tenho as minhas qualidades. Isso aqui é uma coisa que eu vivo tentando na minha vida. Isso aqui são meus objetivos, meu trabalho. Isso aqui é um trabalho que não é qualquer pessoa desse nível aí que eles são, entendeu? Isso aqui são todas coisas próprias minhas. E eu vim atrás do meu objetivo. Não fui atrás de estrupar uma bela garota como essa que veio aí lá na... Me acusar. Foi me acusar de estrupo. Aí como eu falei lá, policial lá da guardição, lá da base, eu falei eu quero que o senhor leve ela lá comigo no lugar aonde eu quis fazer isso aí, porque eu sou filho de mulher, eu respeito mulher. Não é assim como ela veio me prejudicar, não. Então eu quero que tome as medidas da providência e que ela também paga pela acusação que ela vem fazendo falsa pra mim, entendeu? Porque também quando você vem acusar alguém, você tem que saber acusar. Você não é só porque é fulano desse jeito, tem raiva de mim, pois tenha, né? Ela tem que pagar pelo procedimento dela também aí. Falsificação do meu nome. Calúnia e defamação que ela vem fazendo da minha pessoa. Que isso aí eu provo. Até a data de hoje. Eu nunca fiz isso e nem farei com mulher nenhuma. Agora, senhor Eredivaldo, quem foi aí que tentou lhe matar? Foi o cidadão mocegão, junto com o marido dela, mais um aleijadinho da perna lá. Com três elementos. Exatamente. Arrebentaram lhe matar. Exatamente. Chegaram na sua casa, aí arrebentaram a janela. Aí jogaram uma pedra, pegou aqui na minha cabeça aí, ó. Aí eu fui para lá no hospital lá. E intervalo deles tudo aí. Eles já tinham ido, essa senhora aí, mas o sogro dela, mas o marido dela já tinha ido lá no quartel, já tinha dado a parte de mim lá, como que diz, eu sou um bandido, e foram lá e me atacaram. Depois que eu fui lá, a guardição já tinha me falado que eles já foram lá, fizeram a casinha e depois, para poder se sair fora, como eles não devem nada, entendeu? Como eu sou o verdadeiro assassino, certo? Eu tenho a minha pessoa. Então, esse pessoal aí, eles estão delegrindo a minha imagem, entendeu? Eu sou cidadão, como qualquer um, entendeu? Respeito. Ela tem que provar. Ela tem que provar. Ele tem que provar, ela tem que provar, porque essa moto, está bem ali a moto, é uma pop preta. Ela foi lá, deu as características tudo aí, está tudo aí. Eu pago. O cidadão que me aluga essa moto é o mesmo que mora na minha casa, lá em Uriximiná, entendeu? Então, eu mexo com pessoas de bem, pessoas de família. Eu tento seguir a minha vida, não ando mexendo com cachorrada, não, como é a vida deles aí. Eu não interesso a vida deles para mim, eu interesso a minha. Então, como é que eles vêm fazer uma coisa dessa? Como é que ela vai se sentir lá no quartel, falar da minha pessoa, como eu tentei estrupar essa beleza? Ela é uma gata imensa, ela é muito linda, né? A pessoa pode até fazer uma coisa dessa, mas o José aqui, ó, nunca cometi isso e não cometo, porque eu sou filho de mulher. Eu respeito mulher, entendeu? Portanto, toda essa ameaça de morte, toda essa situação é por causa desse possível... Da caixinha de sombra e da caixa de sombra. Isso, da caixinha de sombra. O cara pediu emprestado, como eu ser bom demais, né? Como alguém já falou, não, tu é besta na realidade, entendeu? Eu arrumei para depois... Mas isso é casinha que ele já vem arrumando para mim uma cara. O sogro dela aí, com o filho dela, com esses camaradas tudinho aí. Ele já vem arrumando uma cara. É que eu estou aqui desde o mês de janeiro. Desde janeiro. Desde o mês de janeiro. Eu vim para mim procurar matrícula, não deu certo. Eu estou aqui com meus papéis para mim procurar minhas matrículas. Eu vim atrás do meu objetivo. E eles têm inveja, que não sabem se dirigir uma vida melhor. Fica aí, ó. Acusando a gente, atentando a gente. Poxa, sou cidadão, cara. Não importa o que passou. Eles estavam dormindo, os elementos chegaram lá e quebraram a casa e agrediram. Agrediram. Tentaram lhe matar. Com certeza. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que pagar os danos morais, os danos lá, patrimônio que ele cometeu lá. Entendeu? E eles também vão ter que arcar as consequências que eles estão... Delegrim na minha imagem. Entendeu? E a providência da polícia. Com certeza. Eu quero que a autoridade também tenha alguma providência. Porque direito se encontra em qualquer lugar. Respeito. Não é só porque eu vim de Oriximinai. Mas em qualquer lugar que a gente chegar, a gente tem que se sentir um cidadão. E respeitar um cidadão como o outro. E cidadã também. Portanto, daqui o seu Erivaldo, ele vai aí conversar com os investigadores aqui de polícia civil para trazer aí mesmo, trazer toda essa situação ao trabalho da polícia. Sem dúvidas, a polícia vai entrar em ação e vai tomar as providências. Beijo.